Boa tarde, presidentes, vereadores, vereadora, público que está aqui conosco na casa, que nos acompanha, a imprensa. Nós tivemos no sábado a comemoração da passagem de 38 anos da existência de uma entidade que é muito importante para a história da democracia no Brasil, a mim particularmente, na minha trajetória política, na minha militância e eu gostaria que o pessoal da TV veiculasse o vídeo que nós queremos apresentar, porque no sábado a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, completou 38 anos de existência, sendo a maior central de trabalhadores do país e a quinta maior do mundo. Por favor, pode veicular o vídeo. Lembrar a história da Central Única dos Trabalhadores é mais do que visitar o passado, é reafirmar seus valores, renovar seu espírito de luta e perpetuar o sentimento de urgência e luta que motivaram a sua criação. Vivíamos em uma ditadura militar, sem eleições livres, lutando contra a censura e enfrentando uma crise econômica que provocava arrocho salarial e desemprego. Trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil se organizavam e discutiam a conjuntura política. Diferentes concepções de luta levaram a uma divisão do movimento. A ala mais avançada, liderada pelo metalúrgico Lula, reunia também bancários, químicos, professores, funcionários públicos e lideranças rurais. Tinha o apoio de estudantes e intelectuais, artistas, setores progressistas da igreja e outros movimentos sociais. Em agosto de 1983, a cidade de São Bernardo do Campo recebeu militantes de todo o país para o congresso da fundação da Central. Em condições precárias e sob o inverno rigoroso, forjavam-se ali lideranças que conduziriam o movimento sindical a assumir um papel central na história do país. Atravessamos os anos seguintes enfrentando o neoliberalismo e suas consequências, o desemprego e a fome. Aos poucos, a Central foi abraçando outras causas, percebendo que a luta contra o racismo, a defesa das minorias, os direitos das mulheres e o pleno exercício da democracia eram fatores fundamentais para a vida de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Quando o novo milênio surge, a CUT se fortalece. Elegemos o primeiro presidente operário do país e depois a primeira mulher, consolidando inúmeras conquistas sem abrir mão de nossas bandeiras históricas. Foram anos de ampla democracia, crescimento econômico, pleno emprego e oportunidade para todos. Os setores mais conservadores da sociedade reagiram com o golpe de 2016, que aliás foi no dia 31 de agosto, criando um novo cenário. Retiram direitos, atacam organizações populares, enfraquecem a indústria nacional, destroem direitos, provocando desemprego recorde, precarização e entregam o patrimônio público. Em 2019, na mesma e simbólica praia grande que há 40 anos foi palco da Conclat, a CUT realizou o seu 13º e mais recente congresso nacional, que recebeu o nome de Lula Livre. 2.500 delegados e delegadas de todo o país elegeram a direção e o atual presidente, Sérgio Nobre, aprovaram resoluções que apontam para o futuro do mundo do trabalho, antecipado pela pandemia e para o Brasil que queremos. É nesse contexto que a central única dos trabalhadores completa 38 anos de existência. Mais do que nunca, reavivando a chama que motivou a sua fundação e reafirmando o seu papel de maior central sindical do país, somos fortes, somos CUT. A CUT foi fundada em 1983, em plena ditadura militar, já naquele momento se opondo a todas as prerrogativas da época que dava sustentação à classe dominante em detrimento da classe trabalhadora. A CUT, ao longo desses 38 anos, tem buscado, de forma contundente, se opor a todas as formas de arbitrariedades que são, por vezes, apresentadas pelos detentores do poder econômico. Arbitrariedades essas que apenas buscam tirar direitos, explorar e oprimir trabalhadores em todos os segmentos do setor produtivo e aumentar o lucro daqueles que já têm em muito. Busca com ações como essa o aumento do lucro insaciável e, assim, aumenta o abismo social que continua assolando o nosso país. Reverenciando as conquistas do passado e ciente dos desafios do presente, a luta dos trabalhadores segue enfrentando desafios. Passamos por períodos de prosperidade quando tivemos um governo progressista que buscou implantar políticas que atenderam não só a classe trabalhadora, mas toda a sociedade, inclusive a patronal, fazendo com que a nossa economia chegasse a ocupar acesso no mundo. Um verdadeiro salto de qualidade, como disse na coletiva de sábado o atual presidente da CUT, Sérgio Nobre, direitos e democracia não se separam e são e devem ser construídos pela luta de trabalhadores e de trabalhadoras. Porém, o golpe de 2016 levou a classe trabalhadora a uma situação perversa, de perca de muitos direitos, de desemprego, fome e ameaça a todas as instituições de defesa dos trabalhadores. Nesse momento, a CUT se reinventa e reafirma as suas bandeiras históricas na vanguarda da luta pelos direitos de todas as classes de trabalhadores. Em quase quatro décadas de lutas, a CUT colocou a classe trabalhadora como protagonista principal na transformação da nossa sociedade, orientando e organizando trabalhadores na busca de uma sociedade com justiça social, estando sempre à frente das lutas sindicais e sociais, não apenas por melhores salários e melhores condições de trabalho, mas também na busca constante da afirmação pela igualdade contra todo tipo de preconceito e discriminação, em defesa dos direitos humanos, contra qualquer forma de regime autoritário, sempre em favor da plena democracia, enfim, uma luta constante por uma sociedade mais humana, mais justa e de plenos direitos. Aqui na nossa cidade, a fundação da Central Única dos Trabalhadores data de 1991 e o primeiro coordenador da CUT local foi o companheiro Jesus Francisco Garcia. Em 1994, assumiu o companheiro Paulo Vieira Lima, que apresentava a categoria dos metalúrgicos, o Jesus, os eletricitários. De 97 a 2003, o Duílio Duca de Souza, professor e militante da POS, que ocupou a coordenadoria da Central. Em 2003, retoma o Paulo Vieira. Em 2007, 2015, Francisco Wagner Monteiro. E de 2015 até os dias de hoje, o Itamar, que é representante da categoria dos químicos. Uma história de muita luta também, de muita presença nas ruas aqui da nossa cidade, em todos os temas que é do interesse da população, sobretudo a periférica e, sobretudo, da classe trabalhadora. Eu queria, o vereador Júnior não está no plenário, eu queria falar a respeito do pouco tempo que ainda me resta, da reunião técnica que nós tivemos aqui nesta casa, na semana passada, e muito prestigiada do ponto de vista da categoria da classe artística, de trabalhadores, da cultura e de movimentos culturais, mas nós ficamos extremamente desapontados. Por quê? Porque nós fizemos o pedido da reunião a partir da Comissão Permanente de Cultura dessa casa. E o que aconteceu na semana passada, eu espero que não volte a acontecer. Por quê? Porque mostra um desprestígio muito grande do Poder Legislativo e das comissões, estruturas, instrumentos que nós temos como vereadores para fazer o debate em torno de qualquer tema que chegue a essa casa. E o tema da cultura é um tema do momento. É uma das pastas que mais perdeu recursos, a classe artística, sobretudo na pandemia, é uma das que mais sofreu aqui na nossa cidade. E a comissão, atendendo a nossa solicitação, convoca o gabinete da prefeita e convoca os secretários de cultura, de finanças e de negócios jurídicos. E ocorre que tanto eu quanto o vereador Júnior recebemos a justificativa na véspera dos dois secretários com base no fato de que não tinham sido convocados. Aí a prefeita, a secretária vem e diz que veio voluntariamente porque também não foi convocada. Aí o vereador Júnior teve o cuidado de pedir ao nosso departamento de apoio legislativo, que é sempre muito eficiente e que cumpre com as suas responsabilidades, e demonstrou que o convite, o pedido foi encaminhado por essa casa, só completando, vereador Bira, o raciocínio, o convite foi demonstrado que saiu dessa casa e chegou à prefeitura. Então não houve qualquer extravio de convite, de convocação na Câmara Municipal. Foi enviado e chegou mais do que em tempo ao gabinete da prefeita. Eu gostaria de entender o que aconteceu, porque foi um flagrante desse respeito e particularmente acho um desgaste na relação do executivo com a casa quando algo assim acontece. Até porque era uma reunião que estava sendo divulgada pela imprensa, cobrada pelo movimento cultural e ter essa declaração dos três secretários mostrou realmente uma falta de consideração muito grande que naturalmente a gente gostaria de ver uma explicação a respeito do ocorrido, porque pegou muito mal, pegou muito mal mesmo. E dizer, vereador Jurno, que nós ficamos de fazer uma segunda rodada nessa semana, mas em nome da classe artística com quem me reuni no final de semana, eu digo que a comissão refaça o convite, escolha a data, mas que a posição do movimento é somente comparecer para essa rodada de discussão que reivindicam com a presença não só da secretária, mas também da prefeita, porque já ficou bastante claro que essa pauta está sendo pautada pela chefe do executivo e não pelos secretários. Obrigada.